Como sempre, comecei colocando as peças principais e mais altas na mesa, como o bolo e as bandejas, e fui distribuindo pela mesa como eu achava que ia ficar melhor distribuído. A festa, ela é em tom azul, amarelo e vermelho, como eu disse pra vocês em todos os vídeos, mas eu comprei peças do tema em rosa, então eu também vou colocar peças cor de rosa na mesa, e no final vocês vão ver que vai ficar uma graça. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.